Fui pra cidade do Rio de Janeiro Quando regressei, o raio que eu dei pra ela Ela doou pra alguém, mas ela deu o raio Ela deu o raio e nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O raio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o raio e nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu Foi pra fazer pirraça, ela deu de graça O raio que eu comprei Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deboche com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outros brincar Ninguém vai pintar o sede desse pau de arara Eu não tolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar empada, eu vou lhe dar uma sova Pois o raio que eu comprei, todo mundo já conhece Ela deu o raio, ela deu o raio Nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O raio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o raio, ela deu o raio, ela deu o raio Foi pra fazer pirraça, ela deu de graça O raio que eu comprei Ela vai ver se eu vou mandar mais raio pra ela Tinha graça Fazendo uma força danada aqui Mandando raio, ela estragando Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceira A vida do Paraíba não foi brincadeira De servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Cumprei um raio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu o raio, ela deu o raio Nem me disse nada, ela deu o raio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O raio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o raio, foi Foi pra fazer pirraça, ela deu de graça O raio que eu comprei Tem nada não, Deus tá vendo Ela estragou o raio todinho Estragou as pilha Tive que trocar as pilha do raio todinho É isso mesmo Ontem tripula e vitória do seu dantão já sabe Compra mais raio é impossível